Eu vou entrar pelo fundo e colocar lá. É mesmo, entrar pelo fundo. Não pode entrar pelo fundo. Mas eu vou só colocar lá. É chão. Você é pra que essa vela? É? Não tem nada mais. É uma roliadinha. Olha o meu mesmo, hein? Eu tenho que ter que fechar a praça. Eu acho que tá reformando. Tá legal, vai? Vai. Dez de a gente. Eu pedi. Compramos uma xipa ali, bem gostosa. A gente não gostou, disse que tá com cheiro muito gostoso de queixo. Muito forte. O queixo tá muito forte. Nós já compramos quase tudo que precisava. Agora nós estamos indo na loja de um real. Vamos embora, né? Vamos. Gente, será que o motorista vai deixar minha mãe levar essa passinha embora? Eu tô achando que não. Você ainda tá preocupando eu de novo. Eu tô preocupada já, sabe? Será que ele vai deixar? Ficar aqui. Uma vez eu não queria deixar você levar uma malinha. Ah, aquela é o outro motorista. Era bem ruim ele, hein? Ele jogava a vacina na minha cabeça se fosse aquele outro. Não é ele mais não. Será que você vai deixar você levar a vacina, mãe? Tô preocupada, Thiago. Pessoal, assiste o vídeo até o final pra ver se eu consegui levar a vacina. Eu acho que o motorista não vai querer deixar minha mãe levar a vacina no ônibus, não. Será que? Tô achando que não. Tô aqui, gente. Tá feio. Ficou ela pra mim aparecer no vídeo. Tô aqui. Tô animada também. Tô quase aqui. Agora já pagando a vacina, tem que levar de qualquer jeito. Tem que levar, mãe, de qualquer jeito. Tô até mais feio, porque não vai ter minha cabeça. Mãe? Tô dando uma olhadinha nas coisas ali, chá. Olhando o que, mãe? Você já gastou demais hoje. Mas eu fiz isso. Tô na tramação. Meu Deus. Vamos lá. Na sua loja de R$1,00, não ficou nem mais R$1,00 pra ir lá comprar um iogurte. O que eu quero é a água do que vocês. Você gastou tudo o dinheiro, calma. Por quê? Eu? Você gastou. Comprou até um queijo, um pão de queijo, um gordo de queijo. Mas calma, o queijo é que é o Tote, é o que é o Bande. Estamos chegando, gente, na lojinha de R$1,00, ela alugazinha. Você falou que ela saiu pra ir na lojinha de R$1,00? Foi, então. Mas nós já gastou o dinheiro tudo, e agora? Agora não tem mais. Anjo, papai. Como é que faz? Ah, entra aqui a saculinha, né, fazer o queijo. Tem que pegar uma cestinha. Vou lá, meus amores, chegar no lugar onde nós desejávamos chegar. Você entra aqui, eu não vou comprar nada, eu vou comprar água. E iogurte também, tá? Aqui iogurte, eu vou comprar só água. Vou comprar um lojão dessa aqui pra comprar só água. Só água eu vou comprar. Só água eu quero. Tô com sede. Tipes, biscoitos, gatinha e pão. Olha, pessoal, cada coisa bonitinha e feitinha. O lugar, lojinha real é bom por causa disso, tá com novidade. Olha quantas coisas bonitas, ó. Tem feitinho de tudo tipo. Olha que lindo. Prombinha da paz. Obrigado, pessoal. Eu tô mostrando uns brinquedinhos aqui pro pessoal. Olha que bonitinho. Tem peixinho. Tô mostrando pessoas as coisas lindas da loja, Jenny. Perdi a Jenny no mercado. E agora? Amarrador. Eu perdi a Jenny de novo. Onde está ela? Olha lá ela, pessoal. Vai descendo lá embaixo. A Jenny hoje tá comprando, hein? É, Jenny. Vou mostrar uma coisa pra vocês que não é muito bonita. Vem. Que deixa o peito, pessoal. Que os homens careca, mal-olhado. Que brinquedo assustador. Por isso que a molecada... A molecada fala que as bonecas assustam eles. Claro que os pais compram as bonecas feias demais. Assusta mesmo. Deus me livre. Aqueles bonecos parece que tá revoltado. De raibão. Uma rainha. O cartão. O quê? Você. Tô falando. Você me trouxe uma lojinha de um real e vai pagar a conta hoje? Não. Trouxe não, minha filha. Ela tá comprando um monte de coisa aí. Vamos ver quanto que minha mãe vai ficar me devendo. Ela tá falando que vai passar o cartão e não vai pagar. Pois é. Ah, encheu o carrinho. Tô com vontade de ir no colação. As pessoas têm. Você não tem, não? Já tem. Mãe, eu não tenho condições. Eu tô desempregada. Preocupada com a bacia. Vamos lá pegar ela. Muito grande pra levar na circular. Tô com medo de não levar nós. Deixar nós aqui, moira. Dia e noite. Na rodoviária. Dá medo, né, pessoal? Usar que... Ai, tô preocupada, pessoal. Comprar aquela bacia grande demais. Tô preocupada, gente. Tô falando sério, já. Tô preocupadíssima. Eu sei. Tô falando sério. A gente já tá com a bacia ali, ó. E você tá com medo? Tô morrendo de medo. Vamos barrar nós. Vocês não vai. Vai pousar na rodoviária com essa bacia na mão. A noite inteira. Deitado dentro da bacia. Tá com frio, passando fome, necessidade. Não, mãe. Que drama, gente. Que exagero. Tô preocupada. Tô preocupada. Tô ficando a noite inteira na rodoviária. Nossa, que ele vai fazer ele xingar. Falar com a bacia na mão. Tá dificuldade. Aí eu vou falar pra ele. Moço, nós vamos dormir dentro dessa bacia, moço. Pelo amor de Deus. Sem coberta. Mas ela só sabe que não pode. E se chover à noite, nós duas não cabem na bacia. Eu tô preocupada, Chá. De verdade, ô meu Deus. Que dia que nós vamos ter o nosso carro pra nós carregar a bacia e tudo quanto é coisa. Sem se preocupar com uma consequência que os outros possam xingar a gente. Fazer a gente descer do ônibus com a bacia na mão. E eu tô aqui pagando o mico, carregando bacia. Que mico, velho. Banho dentro dela. Uma piscina. Mini piscina. Baixão. Tu baixa ruim te falando as coisas desse tipo assim. Mas é muito bom. Eu não tô ligando a bacia. E a bacia, pessoal. Olha lá. E aí, a polícia te pega com essa bacia na mão. O horário, uma hora dessa. Não tem quem aguenta o sol do horário que mudaram. Pessoal, esperança circular, pessoal. Eu e a bacia. Eu tô um pouco preocupada. O homem achar ruim que vai levar a bacia. A Jenny foi ali contra a passagem. Já ela volta. Já era arrumada aqui, pessoal. No asfalto. Essa aí é a beiradinha. Que era bem autônoma. A gente sentava aqui na frente esperando o ônibus. Esperando a circular. E agora tá bem alto. Então, eles arrumaram aqui. Já era arrumada aqui, ó. No asfalto. Eu acho que é aqui. Fica sentada aqui na fila. Olha, pessoal. Viagem que você faz dentro de cinco, de meia hora. De ônibus, você ocupa o seu dia inteiro. Na vez de circular, né? Nós vamos voltar só de tarde. Porque tem que esperar a hora de ir, né? Se nós tivéssemos de carro, nós já íamos embora. Nós já tá liberados pra ir embora, né? A Jenny vai comprar passagem. E eu tô aqui, eu ando no movimento. Na rodoviária. Com a minha bacia. Olha só quem que é a primeira da fila com a bacia. Eu tô vendo essa bacia. Será que vem cá? Tchau. Mariana que vai gostar, hein? De tomar banho aqui dentro. Né? É, ela é casa. Mariana e a Ana. Eu vou jogar as duas aqui dentro. Minha mãe tá aqui bebendo iogurte, iogurte. E esperando o ônibus com a bacia. E agora que horas? Agora não é nem 5 horas. Vamos passar às 6h30. Não, não tô preocupada. Vamos brincar que nós vai levar essa bacia. Mas vai ser a primeira da fila, né? Ninguém vai... É mesmo, né? Se ele brigar, nós empaca no caminho. Ninguém entra então. Vou sentar aqui, já que eu vou com vocês a me deixar aqui. Mãe... É, não. Mãe tá com medo. Tô com um pouco de medo. Não, acho que ele deixa assim. Não é tão grande assim. Quer dizer, é grande, né? A minha mãe fala. Jane, passa o cartão. Depois eu te pago. Passa o cartão. Aí depois o que você fala, mãe? Vamos rachar. Vamos rachar a conta, né? Comprou tudo junto. Ela pega tudo que eu não quero. Só eu vou ter que pagar tudo. Mas mãe, você pegou tudo que você quis. Eu não quis nada. Hum, você pegou também, já. Peguei não. Chip. Peguei só iogurte grego. O chip você mandou eu pegar. Mãe. Você não se preocupa com essas coisas agora, não? A minha mãe não me paga, gente. Agora eu sou nocega. Nocega. Meu Deus do céu. Hashtag Sueli não é nocega. Levanta aí, pessoal. Pelo amor de Deus. Então paga suas dívidas. Estão esperando o ônibus aqui, gente. Na fila. Somos a primeira. Estão esperando o ciclo lá. Estava no banheiro. Fazendo o quê? Fui no banheiro. Rumar o café. É, digamos. Deixa eu pegar uma aguinha para refrescar o calor. Me chama para vir para o amarelo a mais, hein? Muito cansatinho. Ela acha tão gostoso. Divertimos tanto hoje. Nossa, quanto, hein? Muito, né? O que foi, mãe? O que parece? Fui preocupada. Fui preocupada. Se o motorista vai deixar levar a bacia muito grande e chama. Mãe. Relaxa. Ele pode te xingar, mas deixar ele levar, ele vai. Ele vai deixar você aqui no Marama, né? Vai me deixar aqui. Vou pousar nessa bacia aqui. Que esse xozinho abandonado, né? Chagam, é meio livre, né? Na rodopiária. Quase na hora. É. Pessoal, tá faltando meia hora e dez minutos. De quarenta minutos. Meia hora e dez minutos. Nunca vi isso na minha vida. Tava colando aqui pra minha mãe que eu nunca cortei fila. Pessoal, a Jane disse que nunca cortou fila. Nunca. Sou muito ética. Nunca cortei fila, eu nunca colei. E a minha mãe é o oposto. Nunca cortei uma só vez. Você já cortou, mãe? Eu já, sabe? Será que é pecado? E colar? Eu colava direto. Já com trinta anos. Mãe, você tem coragem de falar isso pra mim? Por que eu sou tão ética? Se eu falar que não fiz, eu vou estar pecando mais ainda. Então por que eu sou tão afim, certinha? Pontual. Porque a situação deu certo de jeito pra você. Cada um tem uma cruz pra carregar. E você achou tudo no jeito pra você. Eu não achei nada no jeito. Ah, tá. Sempre difícil a vida, demais. É. A situação me ocasionou essa situação. O que eu já falei. Ah, tá. É, a vida me propôs. É, tá. Faz parte da minha personalidade, eu acho. Faz parte da proporção, não da... Pelo amor de Deus. Deixa eu falar. Eu sou muito ética, gente. Isso é um defeito. Porque eu sempre faço tudo sardinha e só me lasco. É, mãe. O pessoal cola em clave inteirinho na prova. Eu ia lá e ia tirar... Eu quero saber quem é que nunca colou nessa vida. Eu. Você nunca colou? Nunca colei. Jura? Juro. Calma. Se você tiver mentindo... Não, é verdade. Eu nunca colei. Ah, eu já colei já. Porque nós sentava tudo junto. E as meninas de 30 anos lá também. E nós colávamos. Eu sei que ela tava o pescoção, mãe. Ficava olhando por cima da prova da menina, mãe. Eu lembro. Isso não tá muito bom, gente. Eles cabem a um vídeo, né? Tem que fazer um vídeo das nossas diferenças. Eu não vou colocar isso a pouco. Primeira coisa vai ser a autoestima. Eu não tenho. Minha mãe tem. A questão de achar que os vídeos dela tá perfeito. Eu nunca acho que meus vídeos tão bons. Tem muitas diferenças. Depois nós falamos sobre isso. Preocupação, Chau. Preocupação minha agora... Preocupação minha agora é nós vamos levar a bacia ou não. É grande, gente? É grande. Minha preocupação é essa. Agora você fica perguntando se eu colei na prova. Se eu já cortei alguma fila. Numa situação tão grave que eu tô vivendo, Chau. Mãe disse que nunca ficou lá, Chau. Não, porque eu sempre arrumava um amiguinho na frente. E começava a conversar com ele. Sabe, oi, tudo bom? E aí, como é que tá sua mãe, seu pai, seu avô? Tá bom! Conversa vai, conversa vem. Daqui a pouco a fila foi entrando e eu também. Mas não é sobre isso o nosso assunto, a preocupação. É a bacia. Minha mãe tá querendo fazer um drama aqui. Só pra fazer um drama. Não, eu tô chorando de verdade. Tô com medo, Chau, né? É, João, falando raibão pra as pessoas não ver. Eu tô com medo, o homem foi pra fora com bacia e tudo. A gente vem parecendo uma rainha, depois chega com o cabelo parecendo. Pessoal, será que deu certo ou não? A bacia, gente. A bacia entrou. Pessoal, o homem não brisou, nem falou nada. Lá em casa onde falou? Lá em casa eu controlo vocês, pessoal. Seis e meia, pessoal, e nós vamos indo embora. Né, gente? Tô com a cara de detonada, né? É. Seis e meia, tá um solzão, quente. E o povo tudo derretendo dentro do ônibus. Mas agora começou a andar, o vento vai entrar no ônibus. Né, gente? Tô com o povo animado, hein, gente? Tô com o celular numa animação só. Quê? Todo mundo animado, eu tô falando. Olha aí. Não, tô todo mundo desanimado. Tá animado, o povo conversa bastante. Olha que animação. O ônibus tá parecendo sardinha na lata, pessoal. Cheinho, lotado. Eita, chave. Só a cabeça lá de fora, João? Eu acho que é melhor a gente ter outras ideias de vir. O Moarama não é legal. É melhor dormir do lado de fora. Tá doida? Prefiro vir pra Moarama. Não dá uma circular lançada. Que é melhor. Dormir do lado de fora. A gente fez um rolo de raivã? Não, minha mãe colocou meu óculos. Eu não quero fazer rolo. Paguei muito caro. Você paga R$10? Se você quiser, você paga R$10. E pode dar caro fazer isso aí. Pode pagar R$10. Muito caro. Pode falar esse segredo? Não, eu paguei R$200. Não, eu não vou falar, não. Você mesmo paguei R$1. Não, você pagou. Não posso falar, Chave. Não, eu paguei R$200. Não, eu paguei R$200. Não, eu paguei R$200. Não, eu paguei R$200. Deu certo. Desfastei. Entrei de boa. Coloquei pelo fundo. O homem não falou nada. Mas... Se fosse o outro motorista, não deixava trazer. Não, tinha um motorista muito ruim. De primeiro, um de outra cidade, né? Mas não atrapalhou em nada, pessoal. Veio num lugarzinho que ninguém estava. Não atrapalhou em nada. E já estamos em casa. Graças a Deus. Vamos em casa tomar um café, pessoal? Feitar e tomar um cafezinho. Maria Cíntia já está comemorando ali. Tadinho. É, os cachorros realmente têm muito amor, né? Fica no sol quente esperando nós, pessoal. Quero ver como uma pessoa faz uma coisa dessa. Eu quero ver. Quem faz uma coisa dessa. Olha a felicidade do meu bebê, olha. Do meu bebê, pessoal. Então, vou encher essa piscina de água. Pra nós é uma piscina. E tomar banho. É, minha piscina. Vou encher ela d'água. Não fiz seus óculos, não. Eu fiz o rolo de óculos lá adiante, pessoal. Não gostou, não. Olha aqui, gente. Um óculos direito, uai. Eu tenho que sair. Vou chegar em casa, pessoal. Graças a Deus, fizemos uma boa viagem. Graças a Deus. Tinha um caminhão desviando do buraco, pessoal. Entrou no meio da pista. O cara da circular, o rapaz da circular, teve que quase parar. Pro caminhão retornar à estrada dele. Entrou no meio da estrada por causa do buraco, desviando. Tempo de acontecer uma tragédia. Com um monte de gente por causa do buraco. Que o homem desviou, entrou na outra pista. Burrice, passa dentro do buraco devagarzinho. Aí não tem problema nenhum. Mas vou te falar, esses buracos estão complicando a vida da gente. Vamos às compras, mãe. Tudo suada. Vamos às compras, pessoal. Mostrando as compras. Só as compras que a gente comprou. Além da bacia. Além da bacia, cinco sabonetes. Lá estava barato. Lá está um real. Um desodorante. Esse é da mãe. Da Lorange. Um pacote de pipoca. A gente comeu metade. Um biscoitinho de polvilho. Um biscoitinho de maizena. Vamos ver o que mais tem na sacola. Um passatempo. Uma balinha daquela. Ih, não lembrou de comer. Daquelas dedinhas. Olha, gente. Comprou Pini. É. Bem grande. Pini. É. Já foi poderosa. Cookie. Um cookie. E xuxinhas. Xuxinhas. Já tem uma no meu cabelo. Dois água. Mãe. Só veio. Só o vazio. O vidro. Veio o vidro vazio. Ah, o pão de queijo. Pão de queijo. Estava gostoso, viu, pessoal? Não gostei, não. Muito forte. Pão de queijo. Que deu seis reais. Iogurte. Tem que colocar na geladeira. Minha mãe já bebeu quase tudo. Iacute. Todo que ela comprou. É, eu gostei dele tomando demais, né? Filtro solar. Filtro solar da minha mãe. Colageno. Colágeno, mãe. Colagem. E uma vela cheirosa. Não sei pra que isso, gente. Um aroma de frutas. Não sei pra que isso. Vou tirar o preço. Mãe, não mexa, filho. Ó. Pra que isso, mãe? Isso é porque você acendei à noite pra cheirar a casa. Ai, credo. Ai, meu Deus. Ó. Cheiro maravilhoso. Uma delícia. Uma vela cheirosa. Uma vela cheirosa. Tem mais coisa aqui, então. Tem iogurte. Mais outro iogurte. Outro iogurte, gente. Esse daqui, ó. Agora compra as da Jane. Compra as minhas. Um desodorante. Um desodorante. Coloca ali, não estura, hein? Creme dental é meu. Esse da mãe. Dois sorrisos. A gente fala que não vai me dar óleo de coco. Um filtro solar. Filtro solar. Eu comprei. E o óleo de coco você vai ter que repartir porque você usou o meu. Eu? É. Vamos repartir, Chão. Põe metade pra mim lá. Metade não. Assim que as pessoas humildes é. Mas você vai usar o meu e o seu porque você usa rápido. Só tem um pouquinho. Eu vou te mostrar. Não vai colocar esse aqui, Chão. Por favor, você tem dois. Pegue amoroso, coração. Não, você pagou 10 real. Não sei. Esse aqui eu paguei 20. Meus amores, quem gostou do vídeo, curte, curte, curte. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ainda quem não é inscrito. Um beijo no teu coração. Passa pros amigos. Passa pros irmãos. Passa pra mãe. Pra todos os amigos. E fala hashtag Sueli. Vai vencer junto com você. Beijo. Um coração.